Rock in Rio Essa emoção é pra você Com Coca-Cola, a emoção é pra valer É pra valer a paixão dos seus sentidos Quero te conhecer Quero que seu coração seja bem-vindo Com Coca-Cola, a emoção é pra valer Com Coca-Cola, a emoção é pra valer A shine, a sun will rise As sure as the star being golden Would you make up the better of me as you? But I'm a friendly man, a civilized man Isso é verão, isso é Hollywood Colônia de férias muito louca É uma colônia que um penetra, toma conta Você vai se amarrar Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitos num sonho de verão Não perca essa, o pentelho O Banerj é um banco moderno Agora ele tem novos e melhores produtos para você e sua empresa A informática faz parte do Banerj Se você tem um microcomputador Você pode ter toda a agência dentro de sua casa ou escritório Use o Banerj Banerj, o coração verde do rio Mas bate, agora é hora do rock triligado Movido a chimarrão Vamos ouvir Engenheiros do Havaí Vamos ouvir Engenheiros do Havaí